E aí galera, vamos gravar aqui mais um vídeo aqui, que uma encomenda chegou para mim, é o Viso Shark, aquele com os dentinhos de tubarão. Vamos lá, vamos abrir o pacote. Tá aqui, o pacote, não fui taxado, já importei vários desses, vários, vários, já vendo muito bem aqui na minha região. E quase sempre não sou taxado, tá? Porém eu uso sempre o frete mais rápido, que é de 18 a 45 dias, né? E começa com L. Nem a taxa de postagem eu não pago. Essa taxa geralmente é só para as encomendas que você pega o frete grátis, o frete mais em conta, que começa com R. Os registrados, no caso. Vamos lá. Comecei o vídeo, eu esqueci de pegar a minha faquinha, vai na raça mesmo. Dessa vez até que a caixa não veio tão amassada, nem arranhada. Geralmente vem toda surrada, dessa vez até que não veio. Viso Battle Shark. É um brinquedo ótimo, eu indico a todos vocês aí, que quer ter o primeiro drone, ou que quer revender, é um ótimo drone. Dobrável. É só você puxar e ele está montado para o voo. A câmera, 720p HD. Esse tem a entrada para cartão de memória. Vem aqui. Muito bom isso, tá? Bateria de 1.800 mAh, que te dá um voo de até 20 minutos. Ótimo para um drone com esse preço, né? Com até 50 dólares. Vamos ver. Esse, no caso, veio o controle. Seu controle, parece o controle da Xbox. Com três pilhas, você alimenta ele. Pilha AA, se eu não me engano. E desculpa aí se eu errar alguma informação. Tem hélice reservas. Protetor de hélice. Chave. E carregador. Carregador USB. E o manual. Somente. Muito simples. Tá aí, galera. Agora a gente vai lá para fora. Dar uma testada nele. Qualquer coisa eu posto o vídeo aí para vocês. Junto com esse ou separado. Ok? Obrigado. Até a próxima.